Pessoalmente, eu falo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Eu não tô aqui pra agradar vocês, nem filho de santo, nem ninguém. Eu estou aqui dentro do Lachó, Cibó Caçador, a agradar a Deus e os Orixás. Muitos não gostam de ouvir a verdade, de dizer que a verdade dói. Dói sim. Claro que dói. Dói em mim, dói em você, dói em qualquer um. Mas eu prefiro ouvir a verdade, levar assim, aquela pancada mesmo com as palavras, do que as pessoas falarem coisas que não existem dentro de si. Vou dar um exemplo pra vocês. Ah, eu te amo, Marcelo Silva. Não são todos. Por isso que existe a doutrina toda, né? Essa doutrina espiritual, essa doutrina com o ser humano. Pra quê? Pra fazer aquela grande mudança. Aqui dentro, nos sentimentos, tirar os sentimentos ruins, tirar os pensamentos ruins. Por quê? Ah, tá errado, não tô conseguindo um emprego. Né? Chega muito. Pô, tô desempregado, né? O que que você está fazendo pra mudar esse quadro? Você tá botando o currículo? Ou você tá batendo na porta? Você tá pedindo uma vaguinha? Não, eu não vou ali porque eu vou ser caixa. Né? Eu não quero ser caixa. Eu estudei, eu tenho faculdade, né? Né? Assim? Não tenho não, tá, gente? Parei na oitava série pra fundir da escola. Pra praia, a verdade é essa. Vocês já ouviram isso, mas eu tenho que falar a verdade. Aí, o que que acontece? Tá só se lamentando. Falei, ó, reclamando da vida. Eu tenho emprego, não tenho isso, não tenho aquilo. Tudo pra mim tá dando ruim, tá tudo dando errado. Nada funciona, mas e aí? Você já olhou pra dentro de si? Já parou? Já parou e já analisou. Falou assim, o que que eu estou fazendo pra mudar a minha vida? Eu comecei a fazer a mudança dentro de mim? Eu comecei a fazer a mudança dentro da minha cabeça? Minha exatitude? Minha forma de agir? Minha forma de pensar? Eu estou levantando lá do sofá? De liguei a televisão, troquei de roupa, tomei meu banho, troquei de roupa. Fui pra rua, pra bater numa loja? Tem uma vaguinha aí pra mim? Nem que seja pra me varrer a loja, tirar o lixo, tirar o pó? Não. Muitos pensam porque tem faculdade, porque tem um estudo. Ah, minha mãe gastou muito dinheiro na minha faculdade. Eu não posso. Meus amigos vão me ver atrás de um caixa? Aí vão dizer pra mim assim, ó, olha só. Olha onde que eu vou chegar. Vão dizer pra mim, você estudou pra caramba, cara. Não é assim que eles fazem? Os amigos. Não é, os amigos? Pô, cara, você estudou pra caramba. Tua mãe rarou a beza pra te dar uma faculdade, te dar um estudo. E você tá aí atrás desse caixa de mercado. E aí? Sabe por quê? As pessoas vão muito pelas opiniões de colegas. Porque amigos não fazem isso. Verdadeiros amigos, pra mim, não botam um contra o outro. Verdadeiros amigos, ele apoia. Na alegria e no sofrimento. Verdadeiros amigos, eles não ficam em disputa. Se eu sou o melhor ou se você é melhor. Somos iguais. Respeita. Não faz intriga. Isso. Já passou por isso? Já passou? Eu também, já passei muito. Muitos falsos amigos na minha vida. Ainda passa. Mas aí eu já chamo a bolsa ali, ela vai tirar do meu caminho. Rapidinho. Rápido. Rápido. Eu nem preciso fazer nada. Eu já só dou homônia. Só falo homônia. É assim. Por quê? Aqueles que estão te abraçando muito, que estão sorrindo pra você, pode ter certeza que é aquele que vai te trair. É a maior certeza que o espiritual me ensinou isso. Eu coloquei na minha cartilha. Aquele que tá dizendo ali toda hora que te ama. Te amo, te amo, te amo, te amo. Pô, amigão, parceiro. Não tem esse negócio? Parceiro. Você é meu parceiro. Aí aquele parceiro ali, chega pra você, sabe o que ele faz? Chega na sexta-feira, quando sai do trabalho, é de parceiro, principalmente de trabalho. Pô, vamos ali tomar um serviço. Pô, cara, eu não vou não. Minha mulher tá em casa. Minha mulher passa o dia todo ali trabalhando, lavando a minha roupa, fazendo uma comida pros meus filhos, cuidando do meu cheiro. Pô, que isso, cara? Ela nem vai saber. Não é assim? Os meninos. Não é assim? Ela nem vai saber, cara. Isso aí vai passar batido. Aí o que que acontece? Onde que vem a destruição? De uma família. Você vai, começa a beber as mambaças, né? Muitos gostam e quando bebem o primeiro, o segundo, o foco já perdeu o sentido. Já esquece que tem um filho dentro de casa. Uma criança. Isso aí. Dentro de casa. Aquela esposa que ficou ali o dia todo limpando, cuidando, não teve um tempo de fazer uma unha, não teve um tempo de pintar um cabelo, de fazer nada. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Não para por aí. Não para. Não para por aí. A pior parte vem agora. Aí tem as meninas, né? Lá naquele bar que você parou. Vá lá, está te olhando. É assim. É desse jeito. Eu vou contar uma historinha para vocês. Acho que eu estava com uns 19 anos, dentro da quadra do Império Serrano. Mas é, mas é, mas é, agora vai ficar direi, vai ficar triste. Direi que não vamos. Estou lá, passista, e acabamos. Beber uma cervejinha. Cada mesa, minha família é toda do Império. Cada mesa tinha um copo de cerveja. Sambava um pouquinho aqui, depois enchei meu copo. Vem aqui. O meu copo ficava cheio toda a mesa. E sambava a noite toda. Chegava às 10 horas, só saía quando o sol estava. Já estava a maquiagem daqui, já estava aqui no queixo. E estava tudo certo. Salto alto, 17, né? Já pendurado aqui, já não aguentou nem mais segurar o salto. E assim. Só que ele tinha um amigo que dizia que era muito amigo dele. Aí eu virava para ele. Olha só, olha só. Eu virava para ele e falava assim, cara, abre o olho. Abre o olho. Não é teu amigo. Mas aí a gente não fala, né? A gente vai só dando umas dicas. As mulheres falam assim, não é? É. Não é assim? Mas eu tenho uma dica para a gente poderem acordar. Mas aí eles sabem tudo. Né, bai Zé? Eles sabem tudo. Ah, você está maluca. Vocês novinhas ficam tudo com a cabeça doida. 19 e eu não queria saber nada. Eu queria sambar, né, meu filho? Me cantou a primeira vez. Aí eu falei assim, cara. E quando eu começava a sambar, vinha para perto de mim. E está ele lá no palco, né? Aquelas calças de linho que estão bem passadas pela minha cunhada que quando ele fazia assim, a calça fazia assim, ó. A mãe não passava roupa não, tá? Cara, chegou um dia que ele percebeu. Sabe aquele tipo de microfone sem fio? Aquele de fio que tem um cabo que chega lá no final da rua? Porque ele está caindo na minha cabeça. Não, mas era para acertar o cara. E jogou em cima. Mas era bem na mira mesmo para acertar. Mas e aí? É aí que está. A mãe não alertou? A mãe não alertou? Por que que continua? Muitos homens não acreditam nos avisos que as esposas falam? Acham que está vendo demais? Acham que está falando demais? Acham que está falando demais? Sempre é assim, né? Para nós. Sempre falando demais. Destrói a família. Quando eu conheci o pai Zé, falaram que a gente não ia ficar três meses. Falei, pô, que um três meses esse que deu 30 anos? É que passou um ano? Não, muito novinha. Muito novinha. Não vai ficar, não. Falei, gente, se tiver que ficar, vai ficar. Se não tiver que ficar, não vai ficar. Porque o seu destino com a sua esposa está traçado. Mas nós escutamos isso. Está escrito. E vamos fazer em agosto 18 anos de casada. Olha só, parabéns. Parabéns. Vai fazer em agosto 18 anos. E vai fazer muito mais. Mas o que vocês já atravessaram? Muita dificuldade. A família também já atrapalhou muito. Já passou por isso? Muito. Até hoje? Até hoje. Não tem isso. Que isso? Foi muito choro. Foi debaixo de muito choro. De muita dificuldade. Quando nós começamos. Muita coisa. Eu não vou virar. Dona Mulambo não me ajudou. Ah, meu pai Oxóssio não me ajudou. Ah, minha mãe Oxóssio me ajudou. É a primeira coisa que os seres fazem. Perdeu alguma coisa. É a primeira coisa que julga. É Deus e os santos. Esquece. Olha para trás. Olha para trás e vê os erros que cometeram. Esbanjaram. Esbanjaram. Compraram coisas que não era para ter sido comprada. Gastaram dinheiro aonde não era para ter sido gastado. Para provar. Sempre provando para as pessoas o que tem. Vocês não têm que provar nada para ninguém. Vocês não têm que mostrar nada para ninguém. Dizer o que tem dentro da casa de vocês. O que vocês comem. O que vocês vestem. A casa de vocês. O teto de vocês é sagrado. Como essa casa aqui é sagrada para vocês. É sagrada. É respeito. A mãe é chata. A mãe é exigente. Para quê? Para vocês evoluírem. Evoluírem. Hoje. Um ali tem muito. Amanhã pode perder tudo. Pode não ter nada a acordar. Zerado. Sem nada. E aquele amigo que você botou dentro de casa. Vai levar comida. Vai levar o trato de comida para vocês. Vai dar comida aos filhos de vocês. Não vai nem lembrar de vocês. Sabe por quê? Vai chamar para a balada. Para a farra. Vai ter um montão, gente. Mas na hora do choro. Do sacrifício. Vocês não vão ter um colega. Sequer. Um sequer. Para dizer assim. Eu passei por isso. Meus filhos pequenos. Eu passei por isso. E a taçamba. Eu e meu pai. Meu pai carnal mesmo. A gente sentava assim. Bebia. Meu pai gastava. Na época meu pai tinha dinheiro. Gastava com as mulheres. Queria se amostrar. Coroa com garota nova. Com motor de garota nova do lado. Queria se amostrar. Era assim. É a realidade. Eu vivo da realidade. Eu não me permito sonhar. Porque sonhar. Você sonha. E acorda. E quando você vê. Aquele sonho não foi realizado. E aí o que acontece? Vem as frustrações. Vem as raivas. Nós temos que correr. Lá na frente. Para quê? Para as batalhas. Para as vitórias. Vamos batalhar. Conquistar a vitória. Deu. Obrigado. Meu pai. Obrigado a Deus. Obrigado aos santos. Não deu. Vou levantar minha cabeça. Vamos. De novo. Uma hora chega. Uma hora dá. Não é se revoltar. Não é. Muitos. Na gira de hoje. Que leve saúde. Que leve paz. Tranquilidade. União entre a família de vocês. Proteção. Caminhos abertos. Tira de mágoas. De coração. Se as pessoas fizerem maldade. Com vocês de uma idade. Pedir coisas ruins para vocês. Não leva isso para a vida de vocês não. Sabe por quê? Porque a maldade. Aquela mágoa. Só vai atrapalhar a vida de vocês. E os caminhos de vocês. Fez maldade. Entrega na mão de Deus. Principalmente na mão dos orixás de vocês. Que eles vão conseguir resolver isso tudo. A gente dá uma ótima gira para todos. E vamos para lá. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Concebida. Senhora da Conceição. Por virgem concebida. Senhora da Conceição. Librai os inimigos. Abrir concentração. O xalá é nosso pai. E em manjar é nossa mãe. Oxalá é nosso pai. E em manjar é nossa mãe. Senhor e os mestres deste mundo. E de outros mundos também. Senhor e os mestres deste mundo. E de outros mundos também. Amém. Amém. Eu peço licença. O xalá é nosso pai. O xalá é nosso pai. O xalá é nosso pai. A virgem Maria. Amém. O xalá é nosso pai. Música 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 Música